Então era mais, chegou a hora de um pouco de inteligência nesse programete, vem aí a rinha de pensadores com eles. Mário Cervi Costella e o professor Eu Lavo Meu Baralho. Tudo bem, meu baralho? Tudo bem, meu filho? E aí? Sou eu de novo. Sou eu de novo. Você de novo. Sou eu de novo. Como é que vocês estão, seus borra-botas do cacete? Tá certo? Como é que tá o amor por aí? Eu disse, porra, desde 1874, o amor comunista só entra por trás e rasga, tá certo? Agora vamos ao pensamento do dia aí, Reginaldo, por favor. Amigo aliança. Amigo aliança. Para de ser vagabundo, porra. Em vez de colocar a culpa no esgoto, vai procurar quem soltou o peito, seu frouxo. Agora eu preciso ver que vai rolar um pornopare na casa do Pereira. Vai lá, gordão, é contigo. Santista, ele é contado. Olá, Daniel. Olá, Daniel e o Baranões desse programa. Infelizmente, acabo de ser aprovado no exame de toque, pois o médico alegou que meu traseiro está tão grande que para entrar ele precisa de uma equipe de busca. Pensamento do dia. Qual seria, professor? O pensamento do dia. Sentir inveja dos outros é igual ter uma diarreia no ônibus. Ninguém quer saber o porquê, mas todos vão rir da sua cara de cagão. Fiquem com o Darwin, lavem bem o botão com sabão de coco e água corrente. É com você, menino Juca. É importantíssimo lavar a toba com sabão de coco. Sabão neutro. Neutro é melhor nessa. Para não ficar com cheirinho de coco. A cueca dura mais também.